Salve rapaziada aí do canal Piloto Jacaré Galera, acabei de encostar aqui na Johnny Motos Mas hoje eu vou ter que mexer com o carro Tô brincando, eu que vou mexer aí meu cunhado aí O que que eu vou fazer aqui galera? Eu vou mostrar pra vocês aí, não deixe de deixar o like no vídeo aí Fazer um vlog do dia de sofrimento Olha, deixa vocês ver Tô aqui dentro do ônibus Eu quero pegar esse Esse freio de mão galera E passar ele pro outro lado de lá Ficar bem aqui ó Deixa eu dar uma olhada pra vocês aí Até falei lá no meu Instagram, quem me segue lá no Instagram Quem não seguir já segue lá Vou deixar ele na tela aí Porque que acontece galera, esse freio de mão aqui Tá vendo a distância que ele tá Tá muito longe Muito, mas muito longe mesmo Então vou pegar ele Essas marchas desse carro é top Justinha Vou pegar ele, tirar ele daqui Passar ele pro lado de cá Então quer dizer, ele vai ficar um freio de mão bem aqui assim Vai ficar top Vai ficar muito bom Muito bom mesmo Bora organizar aí E ver se nós dá conta de passar ele aqui Daquele modelo Jóia? Não, deixa de deixar o like nesse vídeo aí E se inscrever no canal, tá galera Olha aí galera Arranquei o freio de mão agora Acho que eu vou ter também que Tirar ele da Do caninho Do caninho né Não queria não Mas eu acho que eu vou ter que tirar Por quê? Porque eu quero colocar ele bem aqui Vou mostrar pra vocês aí Vou tirar primeiro esse Essa parte dos parafusos além aí Aí nós Voltamos aqui Olha aí galera Eu arranquei aqui A posição Inesperada aqui É essa daí ó Colocada lá de lá Queria filmar de lá pra vocês Não só o de lá Tá quente pra caralho Mas aí o que acontece Ainda vou jogar ele mais pra baixo um pouco Ou mais pra frente Ver se a chapa dá certinha lá Vai ficar top hein Você tá doido Olha aqui Feio de mão na mão De jeito aqui Fica ouro Vai mudar totalmente o ângulo aí Do freio de mão E as marchas Engata normal Pampo Vai ficar top hein Bora ver aí o que que vira Bora fazer as furações aqui na chapa Agora passar ela pro lado de lá Fazer as furações nela Ver o que que vira aí Já vai deixando o like nesse vídeo aí Tá galera Dá aquela fortalecida aí Compartilha os vídeos Que esses vídeos Não sei se não tá chegando pra vocês galera Que eu tô pirado Cara Não sei se vocês estão acompanhando demais Meu Instagram Tô postando muita coisa no Instagram Mas Ou Vocês tem que dar uma fortalecida aqui no canal também galera Não esquece Já deixa o like no vídeo aí Dessas dicas nossas aí Tamo junto Galera Vou passar pro lado de cá Não fui nem uma vez do lado de cá Mas dá uma olhada pra vocês verem na posição agora Mais ou menos Que vai ficar A posição vai ficar mais ou menos Nesta posição aqui ó Então quer dizer Olha aqui pra você ver Tango fica bem melhor Puxa Já dá no grau Marcha perto Tudo perto aqui ó Olha lá pra você ver Dá pra vocês terem uma base aí Mais ou menos Vai ficar muito Mas muito top Muito top Muito top mesmo Olha a posição Isso daqui que é play de mão Fih Aqui Você já trouxe pra Voltar a mão rápida Por coisa Mão no volante rápida Jogo rápido em tudo Então agora eu vou Tirei a chapinha Vou ali Vou furar ela de novo Vou tirar essa base aqui também Pra fazer o furo também E bora montar Sangrar e testar Pra ver como é que vai ficar Bora, bora E amanhã é daqui Modelo sexto Sai nesse vídeo aí Amanhã vocês acompanham Tudo no Instagram Tá galera Vai ter Vai ter umas Uma surpresa pra vocês aí A rocha Galera Tamo aqui fazendo a outra furação Pra colocar a chapa Aqui do outro lado Aqui ó Agora vamos fazer a furação Pra colocar o freio de mão Aqui do lado Bora ver Pra que vai ficar aí Aí galera Quem veio trazer a marmita aí Já aproveita que você Trage a marmita Já ajudei o time Bora apertar aqui Colocando no lugar aqui galera Agora eu vou apertar Pra ver como é que vai ficar Pra ver se vem Gatar ré Tudo mais Bora ver se vai ficar bom Ou não Vai ter uma posição Ficou top Cê tá doido Olha aí Fiz o suportezinho aí Já prendi Lá embaixo Aqui em cima Tudo E agora Coloca o óleo Depois Dá o grau Olha aí galera Agora ficou Agora eu vou sangrar o freio ainda Que vai diminuir Esse curso aqui né Tinha que colocar Uma travinha aqui também Ó Mas Ficou bom Pensa Primeira Segunda Terceira Geralmente ando mais Terceira né Então já ficou No prumo Vai ficar o ouro hein Cê tá doido Rézinho entrou Belezinha Ficou no ponto No ponto Vou sangrar o freio aqui agora Mas ficou chique Ficou muito top Muito top Muito top mesmo Olha aí galera O que que eu fiz aí Pra mim Arrancar as rodas traseiras Dá uma enrada Dá uma forçadinha No O gancho né Ficou bem mais fácil Enfim Olha lá Só o ouro Agora eu vou arrancar as rodas traseiras Sangrar o freio Que ficou em uma posição muito Mas muito top Dá o grau aí E tamo play Play Ficou Já deixa o like no vídeo aí Seu senhor Olha aí galera Freio sangrado Dá uma enrada Na visão Na visão do trem Ficou Tanque mudou Freio Freio de mão Colado Tá vendo Que trem Ó Trocou de marcha rápido Voltou já Freio de mão E Volante Não precisa de eu vir Com a mão no freio de mão Mas Vai ficar bom Vai ajudar muito Na tocada Muito Mas muito mesmo Bora ver aí Galera E outra coisa Eu tô Aqui no meu Instagram Eu tô fazendo um sorteio De dois mil reais Na conta Tá Quem não tá lá no sorteio Já Segue o Instagram Tá na descrição aí Também vou deixar O link da foto oficial Na descrição aí Viu Então não perca Dois mil reais Na conta No Pix Pra vocês aí Que me seguem Que é inscrito no canal E tudo mais Então cola Cola Galera Então o que acontece Postei um pouco aí Do dia a dia Tava montando pneu Montei pneu Coloquei no carro aí Já deixei mais ou menos pronto Isso daqui é tipo Um dia antes De um evento Alguma coisa que vai ter aí Ou qualquer tipo de coisa Que geralmente Você faz uma revisão Zona geral É Eu quero até comprar Um elevador Um elevador Coloca lá em casa Porque levanta o carro É Aperta todos os parafusos Confere tudo Confere óleo de câmbio Óleo diferencial Troquei o óleo do carro também Antes de semana aí Então ficou muito top Já coloquei Esse freio de mão Galera Já era pra não ter colocado ele Há muito tempo Naquele lugar ali Desde o primeiro dia Colocou Mas aí o Wagner ficou Não Vamos colocar aqui E tal Não sei o que que tem E antigamente Não usava muito freio de mão Esse carro Esse carro é Pra manobra Pra cavalo de pau Manobra né Igual falado aí E hoje em dia Veio o drift Pra mudar né Então o que acontece Então o que acontece E nisso Você tem que aperfeiçoar E facilitar o máximo Porque drift usa Praticamente Tudo Você entra dentro do carro Ali você usa freio de mão Embrenagem Freio de pé Nas curvas também Você tá ali de lado E com freio Segurando com o pé esquerdo No freio ali Por quê? Porque o carro vai aproximando Do oponente aí né Eu vou fazer um vídeo Pra vocês aqui Eu acho que esse vídeo Eu vou soltar ele no domingo Um vídeo de como É o pé ali Do carro ali tá Vou fazer esse vídeo Pra vocês aí Vai ser um vídeo diferente Mas porém Um vídeo Tipo assim Que vai mostrar A realidade ali Da tocada O que você usa De freio de pé O que você não usa Em todos os lugares ali Beleza? Vou agora Pegar o caminhão Vou colar aí Vai acompanhando Os próximos capítulos Disse aqui Não perca nada Igual eu falei pra vocês Esse 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 Ômega Vou mostrar pra vocês aqui Eu quero ver Se Se a BMW Não ficar pronta Galera Vamos Igual eu falei pra vocês Nos vídeos aí Vamos largar as rodas dele Colocar as rodas dele Alargada pra cá Vamos dar um jeito Naquela traseira lá Nós vamos De todo jeito aí Tá participando Dos campeonatos aí Esse ano tá Graças a Deus Eu saí na vacina aí né Então Igual eu falo Se a BMW Não ficar pronta Vamos de ômegazão Que é o que começou O canal aqui Em respeito a isso Tá galera Então vim aí Vou colocar os Call over Colocar os Trem Vou mostrar mais um pouco Pra vocês ali Sobre o jeito Que ficou aqui dentro De novo Pra vocês Dê uma noção Olha aí pra vocês Vejam essa cena aí Vamos supor que a cabeça Minha tá aqui Olha o tanque Fica massa Tipo assim A posição Vou entrar aqui Pra vocês Vejam também A posição É essa daqui Né cara Tipo assim Pra você trabalhar Aqui Tô com o celular Tipo na minha Ó Puxou o freio de mão Ó O tanque tá perto Tudo agora Ó Trabalhando Você usa isso aqui 24 horas Isso aqui Isso aqui Acelerador Freio Empreagem O drift exige Muita do piloto Muito Mas muito mesmo Então é isso aí galera Eu fiz isso aí Esse videozão pra vocês aí Um vlog Do dia a dia Acompanhe E eu vou tentar Postar um vídeo amanhã Pra vocês também No sábado E um do domingo O do domingo galera Vai ser nessa posição aqui Mostrando O que que acontece No pé aí Tá Então não perca esse video Tem altas aulas aí De manobra Que no drift Eu não posso falar nada Mas na manobra Graças a Deus Tem muitos anos Que a gente anda né Então Se vocês quiserem Acompanhar lá Os vídeos lá de Quiser acompanhar os vídeos De Das aulas Que deu E tudo mais Logo agora Já liberou um lugar aí galera E eu vou tá fazendo Continuidade Daquelas aulas lá Pra quem não sabe Isso aqui não é nada Pra quem sabe Tá galera Pra quem sabe Não precisa de curtir Nem nada Isso aqui é pra quem não sabe De verdade Entendeu Quem nunca andou Quem nunca teve contato Então Graças a vocês aí Que tem inscrito no canal Aqueles que gostam E tudo mais Deixa o like nesse vídeo aí É um vídeo diferente Tipo assim Que eu fiz É Mostrando É a troca do É a troca do 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 Posição do freio de mão Mudou demais Mudou demais da conta Então o que acontece Vai dar uma facilitada Na tocada E Graças a cada um de vocês Igual eu falei aí Tamo aí Com o canal Chegou a 110 mil inscritos Cara Feliz demais Vamos ver se esse ano Batei uma meta aí De um milhão de inscritos Tá galera Um milhão de inscritos Essa é a meta minha Desse ano Tá Então tamo junto Obrigado a cada um Que tá no vídeo aí Acompanhando aí Tudo mais Se vocês quiserem Alguma curiosidade Saber Galera Deixa aqui no comentário Aqui Beleza Tamo junto E até o próximo vídeo